Olá, aqui é o Romagnolo, vou ensinar para vocês a navegação da F-15E Striking. Primeiro vou ligar o piloto automático, seguro a tecla AP e seleciono a opção Altitude Hold, assim o avião não vai subir nem descer, posso prestar atenção em todos esses menus que tem aqui na minha frente. Voltar para o menu do UFC principal, tem o menu aqui do canto direito embaixo, clico nele, voltou na tela principal do UFC. Beleza, mas quais são os waypoints que nós temos? Para a gente ver ele, a gente pode ver aqui na tela do TSD, vou tirar o Munch, clico na base do Munch, seleciono a opção TSD e temos esse mapa com plano de voo, vou aumentar o range de visão dele até 160 milhas náuticas e temos os waypoints 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 e 3 está uma bolinha e o 4 está um quadrado e o 5 é um triângulo. O 5 é um triângulo porque ele é um target point, é onde tem um alvo. O waypoint 4 é um quadrado porque é um waypoint que vem antes do target point. E temos os waypoints 1, 2 e 3, eles são uma bolinha porque são steer points e é ponto que a gente passa por cima e vai para o próximo. A gente pode ter acesso às informações de cada um desses steer points aqui nessa tela. Sem nada, escrito no scratchpad, botão direito em cima aqui, clica nele e nós estamos na lista 0 de waypoints. Pode ter outras listas, mas só tem uma que é a lista 0. E só clicando aqui nesse botão esquerdo em cima para esse clã entre os steer points, a gente consegue ver as informações, por exemplo, de latitude, longitude e elevação. E temos até o waypoint 6 e não temos o 7, então é só clicar no menu, volto para o menu principal, clico de novo no steer point e a gente pode acessar de novo todos eles. Vou voltar aqui no menu. Eu tenho a informação que estou indo para o steer point 1. O steer point 1 é representado por aquela bolinha ali no HUD. Nós temos aqui distância 28 milhas náuticas, 3 minutos para chegar nele. Ele também é representado por este risquinho vertical na nossa bússola. Para ir na direção dele é só colocar essa seta da bússola em cima da barrinha e vamos para lá. Agora eu quero mais informações sobre o waypoints. Eu entro aqui no HSI e eu vou aumentar o range dele até 160 milhas náuticas. E cada vez que eu vejo um steer point, ele é representado por uma bolinha no canto direito embaixo. Steer point 1, 353 graus da minha direção, 22 milhas náuticas, 2 minutos para chegar nele. Eu também tenho essas informações também no radar Air to Air. Como vocês podem ver, eu tenho as informações do waypoint 2, waypoint 3, waypoint 4, porque é uma vista de cima que nós temos do radar. Agora eu quero ir para o waypoint 2. Como é que eu faço? Eu clico aqui no número 2, eu vou anotar o número 2 no scratchpad e vou substituir o número 2 aqui pelo número 1, clicando neste botão do lado do steer point 1. Pronto, foi para o steer point 2. O steer point 2 mudou a posição da bolinha no HSI e também mudou a bolinha no HUD. Ele está aqui para a nossa esquerda. Como vocês podem ver, a barrinha foi para a esquerda. Se eu for ali na direção da barrinha da bússola, ela começa a se movimentar e ali está o steer point 2. Agora eu quero ir para o steer point 3, mesma coisa. Anoto o número 3 no scratchpad. Substituo o número 2 pelo número 3 clicando aqui. Ele está para a nossa direita. Lá está ele. Agora eu quero ir para o 4. Clico o 4, anotou o 4 no scratchpad. Clico aqui para substituir o 3 pelo 4. E Lá está o steer point 4. Cadê? Lá está ele. Agora eu quero ir para o steer point 5. Mesma coisa? Vamos ver. Clico o número 5. Está anotado o número 5 no scratchpad. Clico aqui e não foi. Por quê? Porque ele não foi um steer point. Ele é um target point. Como a gente pode ver aqui, é um triângulo. Para a gente ter acesso ao target point, é diferente steer point. Vou limpar o que está anotado no scratchpad. Clico em CLR, que é a palavra clear em inglês. Limpar. Vou clicar 5 e seguido pela simbologia ponto, fica 5 ponto. Clico aqui e foi para o steer point 5. Está aquela bolinha lá na frente. Também mudou no nosso HSI. E eu quero agora para o 6. Mesma coisa, eu clico o 6. Põe para substituir o 6 do scratchpad aqui. Foi para o 6 que está em algum lugar à nossa esquerda. Outra coisa que nós temos aqui são os markpoints. O markpoint, eu clico na palavra mark. E debaixo do meu avião agora, nesse exato momento, soltou as informações de coordenadas para o mark 0. E eu posso anotar isso, ter essa informação, passar para um amigo. Eu falo, no mark 0, eu vi alguma coisa. Eu vou voltar a investigar lá depois. A gente pode também soltar outros markpoints, né? Clicando de novo na palavra mark. Eu clico aqui na palavra mark. Pronto, soltou o mark 1. Eu vou voltar para as informações do menu principal. Clico aqui em menu. E agora eu quero ir para o mark 0. Então, que nem no teclado, tem a tecla shift. Vou acessar a letra M. Ficou escrita a letra M. Eu quero ir para o markpoint 0. M0. Substituo M0 aqui na posição do steer point. E, voilá, vocês podem ver que a bolinha apareceu atrás de mim. Porque o avião está me guiando para o markpoint 0. Quero ir para o 1. Clico 1. Está escrito 1 no markpoint. Tem o M aqui. É só clicar e ele vai substituir aqui. Mesma coisa para voltar para o 0. Clico 0. Vai para o 0. Ah, mas eu quero ir para o steer point 1. Como é que eu faço para ir? Lembra que era o steer point 1 alpha? Então, vou escrever 1 alpha no scratchpad. 1. Shift. Letra A. Fica 1 alpha. Voltou para a linha de steer points. Daí eu quero ir agora para o steer point 4. Está escrito 4. Clico aqui. Estou indo para o point 4. Quero ir para o 5. 5 pontos. Porque é um target point. Está escrito aqui no scratchpad 5 pontos. Substituo ele aqui. Estou indo para o 5 pontos. Super simples. Se você tem um target pod. Vou clicar aqui na letra M. Target pod. Eu quero que ele olhe para o waypoint 5. Então, está escrito. Escrevo aqui 5 pontos. E clico aqui em SP step. E ele olhou lá para o target point. Steer point também é comumente usado para marcar alvo. Então, por exemplo, alguém passou uma coordenada. Tem um alvo na coordenada tal. Eu tenho 7 waypoints. Eu vou. Desculpa. Eu tenho 6 waypoints. Eu vou adicionar o 7. Então, para isso, eu vou fazer a seguinte informação. Vou trazer a seguinte informação para vocês. Sem nada escrito no scratchpad. Clico aqui no nome do steer point. Vou entrar na nossa lista de steer points. Eu não tenho o waypoint 7. Então, eu vou clicar 7. Está escrito 7 no scratchpad. Botão esquerdo superior. Eu introduzi o novo waypoint. Waypoint 7. Steer point 7 alpha. Está vazio. Eu tenho a seguinte informação. Localizar os alvos com o radar de solo nas seguintes coordenadas. Norte 28, 29, 47. Leste 57, 49, 19. Elevação 1920 pés. Anota isso em algum lugar. Decora, se você for bom de memória. E vamos passar essas seguintes informações para o computador de bordo. Eu vou anotar aqui, então, shift para escrever a letra N. Coordenadas 28, 29, 40 e 7. E agora, eu vou colocar na linha Norte. Agora, eu vou colocar leste. Então, shift, letra E. Agora, eu vou colocar os números 0, 5, 7. Então, longitude são três números, né? Que vai a 0 a 180 graus ou 0 a menos 180 graus. Então, são três números. 0, 5, 7, 49, D, 19. Vou colocar ali na linha de leste. E elevação, mil... Opa, clear para limpar. 1,920 pés. Vou colocar aqui na informação de elevação. Pronto. Vou voltar aqui para a tela de HSI. Agora, eu tenho o steer point 7. Vou voltar para a tela menu. E eu vou para o steer point 7. Clico 7. Está anotado aqui. Vou substituir no lugar de 5. E, voilá. Nosso waypoint está aqui. E eu também falei para olhar com o radar. Eu vou ganhar um pouco de distância. Eu vou voltar porque a gente está muito próximo dele. 20 milhas náuticas é muito perto para conseguir olhar para o radar de solo. Eu vou dar uma volta e eu mostro para vocês como utilizar o radar de solo. Voltando aqui, nós temos o waypoint 7. A gente tem que observar os inimigos... As estruturas inimigas com o radar de solo. Então, eu clico na letra M. Tem a opção Air to Ground Radar. Tomara que não dê crash no jogo. Vou apertar Castor Switch Esquerda Long. E nós vamos aumentar o range dele. Nós temos o número 7 ali. Agora, eu vou mexer com o radar cursor. Vou colocar aqui. Aperto o botão Auto Acquisition Switch Forward. E vai aparecer uma caixinha. Quanto mais eu aperto Forward, menor fica a caixinha e maior a resolução. Daí aperto o nosso TDC Depress. TDC Depress, na verdade, nesse lugar. Eu vou aguardar 4, 3, 2, 1 segundos. De novo Forward, Forward. E de novo Press. Aumento a resolução. 2, 1. Opa, está quase. Está aqui embaixo. Está próximo. Eu consigo ver a sombra do radar. Se eu aperto o botão Auto Acquisition Swift Aft. E aperto o Press. Eu consigo ver a estrutura está aqui. Agora, de novo, aperto Forward. Até achar a resolução. Aí, press de novo. Vai estar bem na beirada da visão do radar. E aqui estão as estruturas inimigas que eu localizei com o radar de solo. Para poder atacar. Bem, era isso que eu tinha que falar sobre navegação do F15E. É um tópico bem chato, mas é uma mão na roda quando você sabe operar, principalmente para localizar alvos, colocar coordenadas, usar os markpoints. Espero que tenham gostado desse vídeo, apesar de ser meio chato, mas é importante. Desculpa se não foi um vídeo muito bom, porque eu fico meio perdido. Às vezes estou aprendendo também, tanto quanto vocês. Mas eu espero que tenham ajudado vocês de alguma forma. Isso aí. E vamos voar. E vamos voar.